ai tô tão feliz hoje é dia que brasil hoje é dia do meu aniversário ai será que o meu amor comprou o que pra mim será que ele comprou eu acho que ele vai trazer um boquê de rosas assim com a caixa de chocolate oi amor oi 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 hoje hoje corpus christi corpus christi amor são pedro só pode ter batido com a cabeça na parede né meu filho que dia é hoje que dia amor lenta vou dar uma pista eita o dia de pagar as contas que oi eu sabia que eu ia esquecer de novo não paguei a riachoeira senha não paguei nada olha meu dano se você tem razão desculpe viu amor não é isso não não é isso e que dia hoje então não se preocupe eu vou fazer você lembrar rapidinho que dia hoje eu ia lhe dar uma pista sabe mas você é tão pera aí pera aí me dê mais uma chance a outra uma chance e agora vou acertar na paciência que dia é hoje é hoje amor que dia assim ó né um dia de que especial sim um dia novo muito dia que eu vou receber meu dinheiro e caramba é hoje parabéns brigado por me lembrar amor que eu já tinha até esquecido desse dinheiro que eu recebi hoje do processo que a gente ganhou eu vou lá que é próprio pobre assim né para ter dinheiro tem que ganhar processo não acertei não aí tá bom diga aí vá lá tô tô sem paciência já que dia é hoje eu não lembro que dia é hoje não eu só vou ter nada especial hoje não que é que é marcos figueiredo da silva pinto você não lembra que dia é hoje eu vou te lembrar mas eu vou te lembrar assim amor de uma forma pá fecha os olhos que eu vou te lembrar agora tá e para que eu vou fechar os olhos porque você precisa fechar os olhos para lembrar que dia é hoje tá e agora o que é que eu faço o que é que eu faço peraí calma ai eu vou lhe mostrar que dia é hoje que dia é hoje ainda posso abrir o olho posso o que foi isso minha filha você tá doida é hoje é dia do que é do pedro é hoje é da carne que foi você não merece você não merece tá comigo como é que tá comigo e não lembra qual dia do meu aniversário como é que a minha cara da minha cara joga aqui na minha cara na minha caranada tá na minha dioxinha em armazão já vem aqui na minha cara na minha cara na minha cara joga aqui na minha cara